Oi, amor. Bonito, hein, Bruno? Bonito o quê? Você fala que a gente tá sem dinheiro, que tem que cortar as despesas, mas você não é capaz de largar o futebol? Ué, você quer comparar o que eu gasto no futebol, que eu vou duas vezes na semana, com as coisas que você gasta e eu falei que você tem que cortar? Quero comparar não, já tô comparando. Vem falar de mim, mas não se enxerga? Ô, Gabi, com todo respeito, meu amor, mas não tem comparação os meus gastos com os seus gastos. Ah, não tem não, né? Não. Até parece, você gasta bem mais do que eu. Eu gasto mais do que você? Muito mais, só que você não enxerga. Então vamos ver. Aqui, ó. Você vai escrever todos os seus gastos, toma aí. E eu vou escrever todos os meus gastos, vamos lá. Ah, então ótimo, porque hoje a casa vai cair pro seu lado. Ok, vamos ver. Mas, ó, é pra você escrever tudinho aí que você gasta, viu? Te digo mesmo, eu vou escrever tudinho que eu gasto aqui, tudo. Mas eu te peço, por favor, escreva tudo, tudinho que você gasta também aí. Por favor, tudo, escreva tudo. Eu vou escrever tudo mesmo, porque quem não deve, não teme. Então tá. Acabei. Claro que acabou. Deve estar mentindo, um monte de coisa. Ah, vai, ó, eu escrevi tudo. Então espera um pouco que eu já vou acabar. Acabei. Pronto. Vamos ver, dá aqui teu papel. Dá o seu também. Eu começo. Futebol duas vezes na semana, quanto custa isso? 15 reais por dia. Dá o quê? Dá 30 na semana. Vezes quatro semanas no mês, 120 reais de futebol. Meu Deus, que ridículo. Mas tá barato ainda. Eu vou nos campinhos mais vagabundos da cidade. Aham. Seguro de carro. Seguro de dois carros, Bruno. É, dois carros, né? Que dois carros será? Meu e o seu, talvez? Ah, tá. Bom, telefone, aluguel do escritório, internet, água, luz, IPTU, IPVA. Só coisa necessária. Só coisa necessária? E esse barbeiro aqui que você vai duas vezes por mês? Super necessário. Quanto que você gasta cada vez que você vai lá? 20 reais. 20 reais só pra fazer a barba? E você acha isso barato? 20 reais é corte de cabelo e barba. 10 reais cada um. Ache isso caro? Acho. Tinha que ir num lugar mais simples. Mais simples que cortar o cabelo e fazer a barba na rodoviária? Qualquer lugar é mais caro que isso. Agora chega, vai. Eu quero olhar sua lista, vai. Deixa pra lá, amor. Não vale a pena ficar vendo a lista, não. Não, agora eu quero ver sim. Agora vamos ver. Ai, meu Deus. Salão de beleza. Quanto custa cada vez que você vai lá? Depende. Pra fazer o quê? Ok. Então vamos lá. O que você faz no salão? Cabelo, escova, hidratação, tintura progressiva. Quanto custa isso? Ah, deixa pra lá, amor. Gabi. Fala, Gabi. 700 reais. O quê? Você tá virando sócia daquele salão? Não, é que o lugar é bom. Tá. Manicure, pedicure. Você colocou aqui uma vez por mês. Você vai só uma vez por mês? Não. Duas vezes por mês? Não. Três vezes por mês? Uhum. Uhum. Ai, às vezes eu vou quatro. Quatro vezes por mês, tá. É, ué. Toda semana. Mas pra ficar bonita, pra você. Nossa, que fofo. Você se preocupa comigo, né? E não deixa jogar bola duas vezes por semana. É que as minhas coisas são essenciais. Jogar bola é futilidade. Deixa essa história de livro. Não, 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 não. Não cheguei nem na quarta linha. Drenagem. Quanto que é? 150 reais. Quantas vezes por mês? Quatro. Uma vez na semana. Que ótimo. Mega hair, quanto? 1.200 reais. O quê? Mas é uma vez a cada seis meses. Ah, então tá barato, né? Uma vez a cada seis meses, tá barato, né? Tá. Para, lindo. Espera, espera, espera. Dermaholler. Dermaholler? O que é isso daqui? Dermaholler? Ah, você não conhece. Você não sabe. É o que eu tô pensando? Roller? O que você tá pensando, nojento? Roller. Roller. Patins. Ah, claro que não. Que patins? É estética. Tudo é estética. Ah, mas com tanta estética que você faz, será pra ser a mulher mais bonita do mundo? Mano, é nem a mais bonita da rua? É pra ofender? Desculpa. Tudo bem. Vamos lá. Micropigmentação, personal, academia, crossfit, pilates, zumba, dança. Só é essa que faltava. Até com dança você gasta. É, ué, eu gosto. Você é super desajeitada. Parece uma desgrama dançando. Tá bom, tá bom. Chega de lista agora. Chega. Chega, né? Chega. E aí? Será que é o futebol que eu jogo duas vezes na semana, que dá 120 reais no mês? Será que é isso que tá quebrando a nossa casa? Quebrando, quebrando não tá. Mas se você jogasse bola só uma vez na semana, já ajudava. Ajudava? Ajudava em quê? Ué, os 60 reais que você ia economizar do seu futebol, mais uns 800 reais, já dava pra eu fazer mais um preenchimento labial. Fala um negócio, Gabi. E preenchimento de cérebro é quanto? Fala que esse eu pago com gosto. Tá, então eu vou ter que parar com essas coisas todas? Do jeito que tá, a situação aqui em casa tá difícil. Tá difícil, tô sobrecarregado. Você não deixa eu tomar banho depois do futebol porque gasta água. Tô lavando o corpo com detergente porque sabonete é caro. Não dá, desse jeito não dá. Seja mais direto então, eu vou ter que parar? Se continuar desse jeito sim, mas tem uma possibilidade de talvez você continuar fazendo essas coisas. Qual? Me fala, eu faço qualquer coisa. Pode falar. Talvez vai ter que arrumar um emprego. Você é um idiota, você é um babaca. Nunca mais fala isso pra mim. Tem algum gasto do seu marido ou da sua esposa que você acha desnecessário, acha fútil, que você não gosta? Escreva aqui nos comentários. Manda esse vídeo também pra ele, pra ela. Tipo, mais indireto. Fala bem, assista esse vídeo aí. Dá uma olhada aí. Tem coisa que até cortar, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva já. Clica no sininho também pra não perder mais nenhuma notificação de vídeo novo. Se você puder também deixa o like aí. Manda o vídeo pra todo mundo. Ajuda a divulgar que é top demais. Nos grupos da família, espalha esse vídeo aí. Bora bombar. Se você quiser fazer um merchan no Desconfinados, é seu produto, talvez seu serviço, sua empresa. Tua loja virtual está estampada em um dos próximos vídeos pra gente fazer um merchan. entre em contato pelo www.desconfinados.com.br. Quem sabe? A gente já manda o que você quer, a gente faz o orçamento, faz um roteiro, inclui lá, tá bom? Nada que uns 120 mil não pague, né? Pra bancar as despesas do casal tem que ser assim. Um beijo, a gente se vê segunda que vem. Valeu. Aqui, ó. Calma aqui. Você vai escrever todos os seus gastos. Meu, o que você está aí no perreiro? Agora eu achei engraçado. O que? Minha boca de novo? Isso é muito lindo. Vou colocar em luz mesmo. Mais simples que cortar o cabelo e fazer a barba na rodoviária é o lugar mais... Coitado, o cara acorda na rodoviária, velho. É o que eu estou pensando? Roller? Ficou massa, né? Todo mundo vai pensar bobeira aí, não vai? Pera aí. Difícil, cara. Pera aí.